O que que significou aquela comemoração, tipo sainhaca, porque você precisava, precisava desse gol. Já na partida contra o Ipiranga você fez uma boa partida, mas atacante que se preza tem que fazer gol. Com certeza, fazer gols, tive várias oportunidades, né, nos últimos jogos aí, não consegui fazer gols. Mas vim trabalhando, não tô desanimado, não vim me desanimando. Porque hoje, você viu um pouco de base ali do torcedor, ele tá entendo, entendo a base do torcedor, porque ele quer ver o 9 fazendo gol. Mas eu não desisti, não rebati, não baixei a cabeça, fui feliz em fazer o gol, de falta. Porque eu vim trabalhando muito, treinando quase todos os dias, eu, Marcelinho, o Bruno, acho que deve ter um dia que a gente deixa de treinar falta. Então, é um ponto positivo pra gente, que tem três jogadores, ele que perdeu bem na mão. É, houve um período em que você estava acima do peso, isso atrapalhou você em algumas partidas. Agora chegou, inclusive, a informação que nesse jogo você perdeu três quilos durante a partida. E a partida agora, como é que vai ser? Vai controlar a alimentação pra manter o peso? Já venho mantendo, já, nos últimos 15 dias, esse peso, já, graças a Deus. Minha mãe chegou aí, tá cuidando de mim, meu pai tá aí, tá cuidando de mim. Tá, isso é importante. E agora, dá uma gravada, descansar, pedir esses quilos aí no jogo. Normalmente, perguns aí no jogo. Tem jogador que pede até mais. Então, é descansar, saber que pode ter feito o jogo super importante pra todo mundo. E aproveitando esse gancho aí, o torcedor, certos momentos da partida, reclamou, pegou no pé. O que é que você acha? É a condição física ainda sua que tá pegando? Ou, taticamente, o que é que tá acontecendo? Acho que não é a condição física não. Eu corro muito no jogo. É porque eu sou o atacante que volta. Se não me engano, no jogo, deve ter umas... Foi o que aconteceu na verdade, deve ter, no mínimo, umas 15 boas paradas ali na área. E toda hora eu tô voltando. E eu acho que não é a questão física não. Acho que, pelo fato de, no primeiro tempo, eu ter errado aquele gol ali. Tentei, chutei, no futebol eu fui feliz de pegar. É uma coisa que, se fosse outro jogador, você abatia. Pedi até pra sair, mas eu, como eu tenho personalidade, eu fiquei no jogo. Eu fui feliz de fazer o gol. Tem jogador, Jair, que tem preferências com determinado esquema de jogo. Eu queria saber se esse esquema, 3-5-2, você gosta de atuar dessa forma. E como, apesar de você ter feito o gol de Malta, com a chegada mais incisiva dos laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá facilitando o ataque do esporte a ter mais conclusões em gol. Por isso, hoje, tivemos cinco gols aqui na partida? Acho que isso é relativo. A gente entrou com um espírito diferente nesses dois últimos jogos. Acho que, no primeiro tempo, não foi o espírito que a gente jogou no último jogo contra o Ipiranga. Então, a gente voltou com um espírito diferente no segundo tempo. Independente do esquema, o nosso espírito foi totalmente diferente. Então, acho que a gente correu mais, independente do esquema. Acho que o ponto importante foi que nós tivemos a consciência de que precisava de algo mais. E soubemos administrar no segundo tempo. E saíram os gols naturalmente. José, você estava pendurado com dois cartões da Maranda, igualmente como o Tiadinho, como o Marcelinho. Na comemoração, você simplesmente esqueceu que estava com dois da Maranda? Ou havia uma determinação para que você, na hora que fizer, pertinho de terminar a partida, levar o terceiro para ficar logo livre e poder jogar o clássico? Não, eu sou uma pessoa que ajuda sempre, independente de estar com dois cartões ou não. Acho que venho com seis ou sete jogos sem tomar cartão. Mas na explosão do gol ali mesmo, nada de querer ficar fora do jogo, porque eu quero jogar sempre. Pronto, aí você, por favor, que tem personalidade, tem. Mas de alguma maneira, pela ausência de gols, ou sendo desconfiada, batia uma insegurança em você? Não bate não, até porque quando eu não faço, tem gente que resolve para a gente. A gente é o melhor ataque, é o melhor saldo. Então, se eu não faço gol, tem o Marcelinho aqui nas bolas paradas. Ou então, bola rolando menos é importante para a gente. Tem o James que vem entrando, vem entrando bem, fazendo os gols. O Juan, que entrou agora, é um garoto que vai nos ajudar muito. Então, independente de se eu fizer gol ou não, eu quero avaliar para o esporte. Eu quero me doar ao máximo para o esporte sair com os três pontos de campo. Vem fazendo os gols, é isso. É importante que a gente venha em 12 jogos sem perder. Acho que esse é um fator positivo para a gente, independente se faça gol.